e um dia bom dia trinca bom dia bom dia galera ó como é que acordou a combosa aí ia nascer um pé de árvore lá em cima vai trinca tá com medo de dirigir a Kombi mano ó ó tá contra mal senhor é o seguinte vai dando uma balançada para ver se vai cair nessas folhas aí uma árvore em cima da Kombi vou torçar que dá para passar agora de boa depois eu vou dar uma depenada aqui ó pode ser a qual que tola e não alivia é aí acho que não vai é que a sombra né cara vai na fé pai aí a trinca bloco vamos arrumar essa Kombi André me ajude por favor mano me ajude cara eu quero andar de Kombi vamos lá vamos deitar embaixo vai balançando para cair tá Lala vem aqui ó vamos bom dia bom dia bom domingo para geral aí acordamos 10 horas da manhã aqui já não tô muito animado galera para arrumar eu fiz cagada né família fiz cagada motor ficou top eu inventei de descer o moá também eu quiser salvar minha vida né cara morrão daquele lá lá se a Kombi despinguei lá para baixo lá nunca mais você vê nada então o que que eu fiz eu fiz o jeito que deu para fazer mano vai trinca vai o doutor o loucão você vai ver o som roubado vai trinca vai balançando para cair essa sujeirada aí o loucão olha lá cara como é que vai aqui ó o que é o trinca e é um animal a armação velho gente explicar o que que aconteceu a gente fez um serviço de jardinagem com o pagodeiro ali e não Então não recebemos, né, cara? Não pagou não, mas não mandaram eliminar isso. Pudemos uma árvore ali pra ele, né, cara? Nossa, mas é o seguinte, cara. Filha, trincar. Só que é o seguinte. Eu esqueci o que ia falar. Ah, temos um patrocinador. Temos um patrocinador. Robson, o advogado. Mandou 600 reais pra eu arrumar a Kombi. Oh, moço. Aham, tô te falando. Mandou no cash. Ardeu o bolso. Não, você é louco, galera. Vamos ter que retirar o Pompilho e a Mauri aí. Ô, essas porra. Na hora que você se fortalecer a Kombi, cara. Dois mil reais um câmbio de uma Kombi dessa. Eu acho que ela vai ter que gastar dois mil numa... Uia, sabe como é que vai? Nossa, seus índios que choque, né, cara? Sem acreditar. E aí, tesada, de boa? Catando com a árvore em cima e levantar a caínda. Ô, trincar, vai balançando pra cair essa porra, cara. Levar sujeira pro borde lá. Ô, trincar. Não, trincar. Vai reto. Ai, meu Deus do céu. O trincar tá doido ali dentro da racona. Ô, trincar. Ô, trincar. Para pra jogar esses galhos. É, para eu vou jogar pra jogar esses galhos. Ai, meu Deus do céu. Olha a cara do tiozinho, ó. Que choque. Fico sem acreditar, né, mano? Que tão vendo, né? Raul Neira, velho. Ai, ó. Tá, caralho. Vai ir fumando um paeiro lá, cara. Chegar a vela. Ai, meu Deus do céu, galera. Vem com nós. Tá, hoje é marzão? Pois é, cara. Nossa, pelo que deu pra ver, pelo maior massa que tá o marzão. Tá assim, ó. Mas vamos pro rio, né, cara? Vai vir mais fácil, né? Para pra jogar, trincar. Os caras jogam lixo aqui, ó. Que engraçado, mano. Não, trincar. Vai reto. É, galerinha. Ô, dá pra jogar no mato isso aí. Vai trancar com a samba dos tchôs a trabalhar. Vai, vai pra frente e joga lá no mato. Isso aí é a árvore. E esse é um curió? Culeira. Culeira. Top, né? Esse é um curió. Esse é um culi, né? Isso aí é de boa. Joga ali pra baixo. É mato. Só não deixa na calçada. Espiá, acharam deles comigo aqui, cara. Acharam de vocês, né? Ah lá, lá. Desceu? Desceu, não. Desceu, né? Desceu. Acho que ela corra, então. Pode ir, vamos. Marcha. Conta a história pra nós. Como, né? Tá ligado, né? Que você andou com a primeira engatada pra trás. Merda, não tenho preguiça, tenho que dar risada, cara. Primeira engatada pra trás e encavalou tudo, né, cara? Já azedou. Salvemos o motor, agora azedou o câmbio, né? Que coisa, né, velho? Eu digo pra você, tem que tirar o câmbio. Ah, você não teve o coragem de pegar a câmbio pra subir o motor? Ah, você não me deu. É, ele me tomou a câmbio ontem. Tá, vamos lá, vamos trabalhar, o que que vamos fazer? Ó, eu digo pra você que se nós desmontar hoje, nós vamos tirar o câmbio, vai dar um servição, até umas horas, tirando. Daí depois a gente vai ter que abrir o câmbio e achar o problema, onde é que foi o problema, e daí fechar o câmbio de novo, e daí ponhar o câmbio de novo e... Caraca, eu digo pra você que vai azedar tudo, vai até... Eu não sei se nós terminamos hoje. Vai aos dois dias. Ô, William, você dá conta? Do quê? Você dá conta de fazer esse serviço? Não, papo reto. Eu acho que eu... E aí o dinheiro é só botar o motor, mano. Eu digo pra você que eu não sei, né? De caixa eu não manjo nada. Aqui não manja nada. Não, de caixa eu não manjo. Não, mas vai prender? Aí, ó, é prender na hora, mano. Prende na hora. Não, vamos trabalhar, o que que vamos fazer, William? Mas assim, daí nós pega semana que vem. Tu vai vir? Não. Tu vem. É hora pra fazer esse serviço aqui, daí nós montamos aqui. Esse que a gente se monta. Porque os que a gente já é foda eles ficarem aí no domingão trabalhando. Já vieram botar o motor ontem. Não, não por isso. Eu digo, o problema é que talvez fique tudo desmontado, né? Esse é o prango. Esse é o véu. Tá, e o que que dá pra fazer, o que é mais fácil assim? Arrumar outra caixa. Não, aqui arrumar outra caixa. É mais barato. Quanto que é o câmbio? Isso, acho que é o velho. Mas é caro um câmbio de câmbio hoje. Não. Mas não tá quebrado, William? Só tá encavalado? Vai gastar 2 mil. Não vem com essa. Às vezes pode ter quebrado. É 2 mil um câmbio, William? Deus é mais, tô foda. Tá aí quebrou, quebrou? Não, tem que tocar. Mas pelo menos a gente sabe que quebrou, mas... Eu digo pra você que o mais certo é de mim. Mas se tivesse quebrado, não tava engatando, homem. Foi uma primeira. Tá engatando? Tá com a primeira engatada. Tá, tá em primeira. Nós viemos lá do Joel em primeira. Tá aí, não viram ali no meio dela, se não escapou o coletinho? O que que dá pra não fazer, Trinca? Não. Não, se assumiu, William. Mas vamos pegar juntos, vamos assistir o macacão do Trinca, deixa o macacão aí trabalhando. É o macacão do Trinca de novo, Zé Blá. Bom, e aí, trio, William? O Borges não vai. O Borges não tem pique mais pra essas coisas. E o Borges? Você, William? Eu acho que vai dar boa, William. Eu acho que se você conseguir, você consegue. Tá, faz o seguinte. Quer tentar do jeito mais fácil ali? Do jeito mais fácil é tirar o motor. Afastando o motor e tentar. Eu digo que a hora que nós afastar vai cair tudo. Tem que tirar tudo. É, vai ser mais difícil. É difícil, é, tipo, é serviço, né? Vamos dar pra nós fazer. O problema é, o Borges vai até mandar pra prefeitura vir carregando. Vai ficar aqui agora? É, não tem ré mais, não dá pra... Não aqui, né? Dá pra jogar mais ali? Ali na frente da moda do vizinho. Já era a Kombi, galera. Meu Deus. Olha, olha. Ah, louco, William. Tem que pegar essa Kombi pra arrumar, mano. Na segunda? Cara, é. Na segunda? Na segunda-feira, hein? Segunda. Ele só quer essa na BMW. Não, essa aqui já era, meu. É. É que eles estão desenvolvendo os projetos. Se eu sair dos projetos... Ah, que sair do projeto, William. Ô, William. É um dia do serviço aqui, amor. O William tinha que emprestar pra nós fazer um bom rato de chame, né? Ué, vamos fazer em um dia, cara. Tá, esquece a Kombi aí, não tem o que fazer. Eu digo pra vocês, se quiser... Mas eu não quero nada, eu não sou mecânico. É. Quem que é vocês? Pô, nossa, só de saber que eu tenho que soltar essas ponteiras, deixa aqui. Meu Deus. Vai lá, William. Vai, vai. Vai pra lá. Deu risada. Não, o William já era, cara. Uhum. O William já sabe que é... Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer ali. Manda. Me digam os caras desses que tu tá apoiando aí pra... Não, não vem sentar, não. Vem sentar a linha, Borjão. Como é que os camaradas que querem tocar uma oficina do tamanho da mim, que é um monstro de uma oficina, vocês não sabem destravar a caixa? Calma, Borjão. Eles sabem destravar. Sabe? É que eles têm compromisso, né, Borjão? Borjão. Amanhã, ó. Não, eu... Amanhã ele tem que... Eu, se eu não tiver escudido... Trabalha com o que lá, mano? Trabalha com a internet. Se eu não tiver escudido, cortar... Não, mas calma, Borjão. Você não pode sentar a linha também. O cara tem que trabalhar amanhã. Ele veio lá de Catanduas. Na verdade, ainda, o maior problema é o Trinca, que ele tem um serviço pra entregar amanhã. Agora, o Trinca tá fazendo corpo mole. O Trinca tá com preguiça. O Trinca não tá empolando nenhum. Ele pode ficar um ano. Eu sei por quê. Eu sei por quê. O por lá do Trinca é que ele tá namorado. E daí, tu veja só. Ele tem que ir lá pra resolver... Ô, Trinca, não deixa ele falar da tua namorada assim, mano. Não tem nada a ver namorada com fômbio, homem. O Trinca, deixa eu explicar. Ele tem um serviço pra entregar na terça. Mas sábado ele tem um rolê pra ir pra... Sábado ele tem que enviar namorada. Sábado eu vou na minha namorada. É cheio de compromisso. É um homem agora... Olha, ele vai dar um rolêzão de cavalo sábado lá. Não, eu não vou. Ele vai rolar esses espios de cavalo. Ah, mentira. Mas tua namorada tem cavalo? Ela tem, mas... Tá aqui, ó. Meu pônei. Esse daqui... Ah, venha conversar sobre negócios. Galera, aconteceu umas coisas aí que eu nem sei se eu vou falar pra vocês, mano. Olha só, mano. Acenderam a churrasqueira lá em cima. Olha. E sabe o que aconteceu? Sabe a fumaça do Pantanal? Isso aí não, isso aí é maresia, cara. Maresia. Ih, Borja. Isso que apodrece nossos carros. Ah, é isso aí. É isso aí. Tá, Borjão. Você viu ali o que aconteceu? Eu nem vou tocar nesse assunto, né? Mas amanhã eu faço um vídeo exclusivo. Tranquilo. Tô a pé de novo. Só faz aquilo que eu te falei. Tô a pé de novo. Então já tem que... ...avisar o carro. Tá, e agora? O que que nós vamos fazer nessa Kombi? Assim, eu dou uma opinião. Fala. Pra destravar o motor. Tipo assim, eu devo ter destravado 50 câmbio. Tá, viu? 50 câmbio, mais ou menos. 50 de Kombi? É, tipo de Fusca, Kombi, Brasília, varando. Tipo assim, cada 10 eu consegui destravar 8. Opa, boa ideia. Então é 80% de chance. Fale o que nós temos que fazer que nós faz, Borja. Tem que pegar ali os cavaletes pra meter o macaco, levantar as duas rodas desse lado, o máximo que deve, assim, com o jacarã, entrar debaixo, prender um alicate de pressão. Sim. Que vem lá de cima da alavanca, prende o mais perto da cruzeta possível, aí você vai pegar uma outra alavanca na cruzeta e nunca puxar pra trás, porque ela já passou pra trás. Então vai ter que, com a mão, você vai fazer isso daqui pra tentar girar a parada ali, e com a outra mão, na alavanca, puxar pra frente. Pra frente, porque a primeira tá onde? Tá pra frente, que aqui atrás é pra trás. Então ela passou pra trás, entendeu? Daí pra trás, ela foi pra frente de novo, daí. É, aí pra trás, ela tá pra trás, assim, segura aqui. Deixa eu explicar melhor. Olha assim, ó, a caixa de marcha é bem isso aqui, ó. Aqui, no centro, vamos dizer, aqui é o ponto morto. Aqui nós temos a primeira, aqui a segunda, aqui a terceira e aqui a quarta. Você entendeu a explicação do Borges? Olha o Tringa vestindo o macacão, cara. Meu Deus, até gravar um stories, né, cara? Isso aí não tem mais vida. Eu digo que azedou, cara, que se não tivesse azedado também não tinha graça, né, cara? Tá ligado, né? Ô, Tringa, você tá precisando do macacão novo, né, cara? Tinha que ser azul, né? Tinha que ser do mesmo jeito aí, né? Tinha que ser do mesmo jeito, né, velho? Qual que é a empresa que forneceu isso aí? Essa empresa, acho que ela é daqui do Brasil. E é bom esses macacão, hein, Tringa? Posso vestir ele? Não, sabe, não cabe ele. Ele só cabe em mim, né, cara? Ele já tá projetado pra ele. Não, mas o macacão ele fica de pé sozinho. Ele fica? E se tu aparecer na oficina pedindo serviço pros caras, sabe que os caras vão te dar? Ó, os caras vão me tocar no ar, né, cara? Porque o que os caras vão pensar de um cara assim, né? Mecânico de quê? Mecânico de saber, de motor, né? É, o cara tá sujo, né, porque tá trabalhando, né? Bom, achar que você tá trabalhando naqueles bagulho de boeira, tá ligado? Ui! Pô, mas tá cheio de cabelo esse macacão aqui, velho? Pensei que deu, cara. É, mas eu digo que você, cara, que sabe nas antigas, quando eu trabalhava no carvão? Às vezes eu não queria trabalhar, só que eu tinha que chegar em casa pra minha mãe ver que eu tinha trabalhado. Deu só se sujava, tá ligado? Ah, tá mentira. Como é que é teu nome, Piazão? Criudo, descriudo, descriudo, que não aguenta mais entrada mais da Kombi. Vai lá, entra aí, Tringa. Meu Deus do céu. Não, vamos pro mar, vamos pro mar. Chega disso, trincar. Vamos lá pegar a mini lancha, tá aqui do lado, mano. Bem melhor. O problema é se essas Kombi funcionarem, a gente já ia ir de Kombi, né? Só engatar ali, né? Né, Tringa? Tem que soldar o cara forte. Não, mas não tá soldado? Não. Tá só parafusado, tá frouxo. Não, mas aguenta, menino, acho de boa. Não aguenta tudo. Piso na embreagem lá. Hã? Piso na embreagem, ele falou. Você entendeu a explicação do Borges ou, Tringa? Entendi. Oh, como ele tá vindo pra frente, viado? Acho que é o calço. Acho que é o calço aqui. Calçar com a cabeça. Então tá, galera. Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí se vai funcionar ou não. A estratégia aí do Borges, do Tringa, aí vai dar boa. Né, Lala? Marcha, né? Senta e mexa no câmbio. Senta e mexa no câmbio. Ó a felicidade do Borjão, ó. Perde na embreagem. Perde na embreagem. Vai. Bota a ré. É, doido. Eu falei, pesa nada tirar o motor de caixa. E cada dez eu tiro... Olha aí, ó. Cada dez eu destravo. Viu, Borjão? Quebrei uma caixa. Ai, ai, ai. Vai lá ver. Pô, Tringa. Não, esse parafusinho aqui, ó. É pra segurar lá a cruzeta. Só. Fala, fala com o Tringa lá. Por que tu tirou esse parafuso? Ô, caiu o seu Borges. Caiu. Então tá fuso, só coloca ele no lugar, não tá espanado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer calicate direto, mas se não der, porque tá azedado mesmo. É aquele tanto que nós forcemos ontem, ele frouxou e aí caiu. E aí não vai ter o que fazer, eu acho. Vai ter que tirar a tampa, porque eu souber com ele. Não, não vai ter que tirar. Pô, eu vou fazer o quê? Tu vai girando, vai ter que pôr esse parafusinho de volta e ir girando pra um lado e pro outro. Eu vou girar direto, seu Borges. E pegar uma espátula, uma alavanca, um caralho e empurrar pra frente sempre. Rapaziada, vamos fazer aquela vitificaçãozinha na cidade, do jeito que nós gostamos. Vai ser o seguinte, olha lá. Não dá pra enxergar nada, cara. Será que vai enxergar agora? Sei, vamos lá ver. Não dá pra não bater no prédio, porque não tem nada. Olha lá. Não dá pra ver a cidade. Para, né? Estamos aqui mexendo aqui. Ela sumiu as to... Nossa, mano. Cara, olha isso aqui, velho. Vamos passar por dentro das torres ali, ó. Você acha? Sabia que eu sou bom, mano? Eu sempre faço take assim. Você já viu, né? Já vi, mas eu não sei se é você que dirige, mano. Ih, é um helicóptero. Vai, vai. Já fui, né? Já fui pra lá. Dá pra cima, velho. Dá essa pra lá. Nossa, olha como é que tá, galera. Forçando as nuvens hoje. Tem que ficar ligado, galera. Ele encontra aqui toda hora e nós quase azedão um dia aí. Tá, galera? Tamo aqui do lado do Ney. Aí, Ney. Dá um salve pra nós. Ney não tá nem aí com esse apartamento dele, né? Vamos passar aqui pro meio, aqui, ó. Pega, pega, pai. Pega, ó. Ó, ó, ó. Ó a chaminézinha do Ney, ó. Nossa senhora! Vamos lá no véio da van. É o único prédio que aparece, né, galera? Porque é o maior do Brasil. Olha isso, mano. É um oceano de nuvens, né, cara? Que bagulha louca, né, mano? Não é o oceano de nuvens? Passar raspando aqui, ó, galera, ó. Nossa senhora! Imagina um dia eu subir ali, galera. Nossa, olha as coisas, mano. Mas lá, de cima deve ser gente leve enxergar todas as coisas, branco, hein? Cara, é, vai enxergar isso aqui, mas é um pouquinho melhor, né? Rapaziada, é o seguinte. É que assim, mano, ó. Vou ser sincero com vocês, eu vou sortear um drone desse aqui. Ô, Ilha, junta essa... Quer pilotar o drone? Posso dar uma aula pra vocês? Vem cá, vem cá, então. Quem que vai querer primeiro? Deixa eu te ensinar uns comandos básicos aqui, pelo menos. Ligou o drone, aqui, ó. Acionei os motores. Aí aqui sobe pra cima, ó. Sim. Entendeu? Só isso, daí sobe pra cima. E aqui desce pra baixo, ó. Ó, vou pousar ali pra você ver, ó. Beleza? Tem que aprender a fazer isso primeiro. Vai lá, tá. Então, passa pra baixo. É, não mexe muito aqui, porque é muito fio aqui, é... Pra quem que começa é meio ruim. Vai. Aí, solta. Agora sobe ele pra cima, isso. Sobe. 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 Tu já jogou GTA? Já. Tu já sabe como é pilotar um carro, né? Aham. É no manche, no lado e pro lado, né? Não, é que legal, cara. Mexe no botão agora, só que olhe pro drone, pra antes de mexer. Não, não. Não faz muito, nunca puxa assim, rapidão. Não, muito rápido não. Sempre dá um soquinho sobre o comando. Ah, entendi, mano. E assim, ó, nunca no soco, tá ligado? Você entende, ser devagarato, né? Pra frente, pra trás, não tem erro, mano. Ah, que legal, mano. Agora é o seguinte, mexe nos outros lados pra você ver devagarzinho. Isso aí, o piloto tá sozinho. Outra coisa, mano. Ele tá acionado o sensor, tá ligado, ó. Tipo assim, se você for de direção na parede, ele não vai bater. Ele não bate? É capaz de bater nos fios, mas na parede não. É, nos fios. Agora, pouse ele, pai. Agora, gira a bunda dele pra cá. Aí, para aí. Gira ele. Ó, girar a bunda dele pra cá, que é melhor, daí. Tem que pegar ele por trás, pra ele, olha. Pousa aí, pra ver se você consegue. Tem que ficar segurando pra baixo daí. Ó, ele tá certinho, ó. Ele não sai do prumo, o vagabundo. Pode segurar tudo pra baixo agora. Pode segurar. Caramba, mano. Você entendeu? Então, o que acontece? Quando a pessoa pega um drone desse, você vai primeiramente treinar. Aí você tem que achar um lugar aberto. Um lugar que não tenha onde você bater. Que não é um lugar bom pra você treinar. Porque tem aqueles morros lá em cima, lá. Tem prédio, tem fio de luz. Então, é bom ser em um terrão. Mas não tem erro. Agora, dá uma volta mesmo por tudo aí. Só que olhando no controle, certo? Aham. Vai lá. Sobe lá. Ó, tem que subir rápido, mano. Sempre subir rápido. Aí, ó. Pode subir. Aí, aí já não peguei nada. Agora, dá uma volta pra tu ver. Tá ligando aí no controle. É a mesma coisa que pilotar um carro no GTA, mano. Só que assim, ó. Lembra que a take não pode ficar soqueada? Pode ir pra frente. Aqui, ó. Aqui vai pra frente. Aqui dá uma ré. Aqui vai pro lado. Entendi. E aqui gira na onde você quer ir, ó. Aí sobe e desce. É bem fácil isso, comando. Legal, né? Pô, não é tão difícil, né, mano? É, mas é um perigo, né, mano? Porque assim, veja bem. Se tu tá num lugar que é água, tu tem que pegar na mão o drone. Qual que é a lógica? O cara que fala que pilota a drone. Ah, mas eu piloto o drone. Aí só precisa de lugar seguro. Não, tem que decolar até dentro da lancha a parada. Tem que decolar em cima de uma árvore. Eu faço filmagem de tudo quanto é lado, mano. E nunca perdi. Nunca bati drone. Não, já bate em vários. Já bate em vários. Uma bicão que eu te dei lá. Pega ele lá pra nós decolar. Vai ser a bateria. Tô louco pra ver cair do céu. Massa, né, esse? É top esse drone. Então, mano, tô prestando em sortear um. E a camerazinha, ela mexe só. Vocês vão participar? Hoje, ó. É porque assim, mano, ó. Quanto que vai ser? Aqui eu vou marcar o sorteio do iPhone. Eu já marquei, né? Dia 25. Quanto que vai ser? 20 centavos? Ah, fazer baratinho, né? Tem que ser no mínimo 10 centavos, né? É isso. É, tem que ser. Só que aqui é um valor alto, né? Eu preciso levantar... Eu acho que tinha que ser 20. 10 mil. Esse drone é novo, né, galera? Não tem um detalhezinho, ó. Não, é novo mesmo. Não tem um risquinho, ó. A câmera zona dele aqui, ó. É capotogo. Nunca capotei. Ó, as hélices, tudo novinho, ó. Nunca batia, mano. Eu digo que eu não bato mais drone, cara. Eu sou profissional. Não, agora eu vi que você é profissional. E esse drone aqui, galera, ele aguenta vento. Ele aguenta... Ele é forte, cara. Esse aqui, ó. Quantos quilômetros por hora ele vai? Eu acho que só tem um drone melhor do que esse aqui. Agora eu vi que você é profissional mesmo, cara. Esse aqui é o do Meio. É que tem um agora com três câmeras desse aqui, ó. Mas é a mesma coisa. A mesma tecnologia só muda a câmera, ó. Então, mano, eu acho que tem, tá? É, né? Aham. Eu acho que a tecnologia é tipo assim, ó. A mesma coisa, só que muda a câmera, né? A câmera, né? É, tipo um upgrade que fizeram. Esse aqui é o Air 3, esse drone aqui. Cara, que legal, hein? Brabo, né? Não, o mais legal é isso aqui, galera. O rádio. Rádio com tela, né? Rádio com tela, mano. Não tem erro, galera. Marcha no progresso. Então, vocês viram a cidade. Ensinei um novato aí a pilotar um drone. Muito bom, cara. Comprar já sabe, né? Como é que funciona. Marcha, família.